Mais um domingo de muitas emoções no campo amador do Banco da Vitória. E para esse domingo, abertura das semifinais do Amador 2016, muitas emoções estão acontecendo nesse campo, onde muitos atletas foram revelados para o futebol internacional. Evento esse que esse ano homenageia o desportista Marlon e que tem a realização dos irmãos Clodoaldo e Célio. O vereador Cosme Araújo, desportista nato, está presente também prestigiando a competição. Estamos aqui participando de um evento muito maravilhoso, está sendo organizado aqui no Banco da Vitória. É um evento muito bom, está sendo bem visado pelas regiões vizinhas aí. E graças ao nosso vereador que também está se preocupando pelo esporte, que é o nosso vereador Cosme Araújo, está sempre valorizando o esporte. Então nós estamos aqui participando dessa brincadeira para que o futebol não pare. A comunidade participa, todos ajudam. Vamos aproveitar para abenizar o Cosme Araújo, o Clodoaldo também, o Célio também, por um grande evento. E vamos parabenizar isso tudo. Cosme Araújo com o Clodoaldo fez um grande campeonato. É uma alegria por estarmos fazendo parte dessa grande festa do futebol amador, do Banco da Vitória. Nós agradecemos muito ao patrocinador desse campeonato, que é o Senhor Cosme Araújo. E para a gente é uma alegria poder estar sendo homenageado em uma festa tão bonita aqui para o nosso bairro. Muito de parabéns às pessoas que organizam esse campeonato, como o Clodoaldo, sempre aqui dando apoio ao esporte do Banco da Vitória. E a comunidade em si e nosso apoio geral, que é sempre o Dr. Cosme Araújo, que está presente em todos os eventos aqui do Banco da Vitória. É, tem que agradecer aqui os organizadores que estão aqui com esse evento maravilhoso, porque precisa e é carente, com o Célio, com o Aldoaldo aqui, e Cosme Araújo que está aí incentivando os esportes, porque tem que incentivar em todos os lugares. E aqui o evento está sendo maravilhoso. E tem boa parte aqui da comunidade de Salobrinho que compareceu aqui no Banco da Vitória. E a galera do Banco da Vitória que está aqui com a gente, sem confusão nenhuma, o esporte está garantido sem nenhuma evidência de fatalidade grave com ninguém. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso bom Deus de todo o coração, a todas as pessoas que estão nos ajudando aqui, ao redor, que só não é Clodoaldo e Célio, mas existe uma comissão e o grande responsável por esse evento que é Cosme Araújo. Eu acho que se não tivesse o apoio de Cosme, infelizmente a gente não teria desde outubro até agora um sucesso aqui no Banco da Vitória com todos os jogos, com mais de 300, 400, 500 pessoas. Como é que tem sido os domingos aqui do Banco da Vitória nessa competição? Então, é importante que vocês venham conhecer o Banco da Vitória como vocês estão conhecendo hoje, a movimentação, e venham conhecer após o campeonato. Então, o nosso bairro é em função do campeonato. Então, é por isso que a gente agradece muito a Deus e a Cosme Araújo.